Eu não sei pra que você quer ir dirigindo, Aline. Eu não sei pra que você quer ir dirigindo, tá? Algum problema, Aline? Você sabe que eu não confio em você dirigindo. Oi? Você sabe que eu não confio. Eu não confio em você em vida. Cara, você me atropela alguém aí, Aline. Você nem carteira de habilitação, você ainda não tirou. Quem não tem, Aline? Você não tem. Quem não tem? Você não tem. Cara, você é mentiroso. Cadê sua carteira de habilitação? Tá lá em casa. Carteira de quê? Carteira de trabalho. Eu pago os meus impostos. Porque eu tirei ela, eu enfrentei fila. Só Deus sabe que eu me enfrentei pra tirar aquela carteira. Ai, dá um tempo. Por que você não quer que eu te levo? Eu não sei pra que você quer ir dirigindo. Porque eu quero ir, algum problema? Uai, o que que tá acontecendo? Eu não posso dirigir o carro? Pode quando você estiver sozinha. Tá com medo de quê? Tá com o rabo preso, por quê? Você quer me matar, Aline? Não, não preciso disso não pra te matar. Não preciso bater o carro, me... Estragar o carro, estragar a minha vida. Pra te matar, não. Então, se eu quiser, ó, um estalo dentro de casa. Tranquilo. Sem precisar fazer esforço. Agora, eu não sei por que a preocupação deu estar dirigindo o carro. Não, ele tá dirigindo aí, aí meu coração vai e para de funcionar. Parou. Enterra faz dois dias, acabou, a vida que segue. Oi? Qual que é o problema? Para de ficar romantizando esses... Romantizar não, Aline. Romantizar nada. Não tem a toca. Toda vez você tem que fazer gracinha. Toda vez você tem que ficar fazendo gracinha. Não sei pra que, que necessidade que é você estar dirigindo o carro. Eu não sei qual que é o problema seu de eu estar dirigindo o carro. Eu quero dirigir, eu vou dirigir, ponto final. Mais alguma coisa? Você pode dirigir aqui, eu vou ficar pra cá. Alex, fica aqui e eu vou dirigindo.